E o governador do estado, Márcio Francis, esteve hoje em José Bonifácio. Ele entregou casas populares. O governador estava acompanhado do secretário estadual de habitação, Nelson Baeta, deputados estaduais, vereadores e o prefeito de José Bonifácio. O conjunto habitacional, Luiz Fachini Sobrinho, é uma homenagem ao ex-prefeito da cidade. A gente fica contente de voltar à região e entregar residências importantes, novas, com conceito novo já de arquitetura e de urbanismo, com pistas largas, com energia solar em muitas delas, enfim, tudo como tem a qualidade do padrão do CDHU. Foram entregues 183 casas. Desde 2015, foram construídas 5.619 moradias e outras 823 estão com obras em andamento. Até o final do ano, o governo do estado deve entregar mais 20 mil casas. O governador conheceu uma dessas moradias. Fabiana foi uma das contempladas e já deve se mudar para a tão sonhada casa nos próximos dias. Agora já é final de semana que eu quero fazer o muro primeiro, né, e pôr o portão. Semana que vem eu já mudo. Mesmo com a destinação de 1% do ICMS arrecadado no estado, segundo pesquisa do SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados, divulgada em abril desse ano, o déficit habitacional paulista ainda é de 1 milhão.